Não tô sozinho, corre sem fim Eu já dei start na minha vida, eu vou até o fim E eu quero sim, calma pra mim Mas a tropa é pesadona e cheia de esferi Pô, sou forte só pra quem pode Desce pro play depois do seu pod Quero ser rei de certo, cê não pode Eu a cana pra dar suporte Tô na medida, focado na batida Eu sei que foi o elemento cenário, nova vida Eu sou dona do meu próprio destino Não chega aqui agora pra você brincar comigo não Tesouro do capitão, pulando no balão Só foi possível aqui em cima, não há emoção Cabeça quente mano, de quem sabe pensar Nós tínhamos Freud e ando tentando se questionar Momento cabra macho e eu tentei, mas não encaixe Me acostumar às regras desse rolê E ao fato, cê pode tá pensando Mesmo que eu, pra que tantas regras Vou dar no paz que pode o seu museu, corre Você pode ver até onde isso vai parar Tanto tempo, esse é o momento São tantos lugares no mesmo lugar São coisas que cê disse pra mim Eu não sou importante, mas eu preciso escutar Chega aqui e diz onde vai parar Tanta situação pra solucionar Cadê tem? Essa aqui vai pra outra Sou pantera negra, minha irmã não tocai Não fujo da raiz, não tomo alguma exatura Por onde passa, sente o cheiro da pólvora Pai grita, mãe chora Inunda o travesseiro de saudade, de raiva Não para Trá, trá, trá Crivelam as paredes da escola As vielas são pintadas de sangue Transformam a água em vinho E o governador bebe sozinho Sorrindo, aliviado, desesperado por atenção Enquanto vara as malocas por toda a direção É pau, é pedra, é tiro E eles ainda se viram porque tem preto pelo caminho Dizem que é menininho, mas eu duvido eles estarem aqui A gente se sente sozinho, desvistando por toda a parte Fazem que falam que faz parte Parte pra quem? Eu lhe pergunto Se filho de político tem um milhão no bolso E tão chamando preto, pobre, artista de vagabundo Eu luto, mas não luto sozinho Porque enquanto eu tô aqui com vocês Tem um bando de pretos lutando comigo Vem! Um beijo Vamos para o acidente Vamos para o acidente Luta Vamos para o acidente Aqui de cima não há ilusão Cabeça quente, mano, de quem sabe pensar One, two, go, fry, diabo, tentando se questionar Momento cabra macho e eu deitei, mas não me encaixo Me acostumaram às regras desse rolê E é um fato, você pode estar pensando Mesmo que eu, mas pra que tantas regras Conta no baile que tem no seu museu, corre Você pode ver até onde isso vai parar Tanto tempo, esse é o momento Luta em tantos lugares, no mesmo lugar São coisas que você disse pra mim É um momento importante, mas é precisar de lugar Chega aqui e diz onde vai parar Tanta situação pra solucionar Canetei, essa aqui vai pra luta Sou Pantera Negra, minha honra tocaia Não fujo da raia, eu fujo da raia Eu fujo da raia, eu fujo da raia Eu fujo da raia, eu fujo da raia Eu fujo da raia, eu fujo da raia Valeu! Um abraço pra você É coisa que eu falei E agora a gente vai pra uma que é Eu sei Essa daí algumas pessoas já conhecem Então quem conhece, por favor Ajudando o refrão na moral Eu sei É difícil entender como as portas chegaram aqui Tentei Mudar o mundo dentro e fora de mim Eu sei É difícil entender como as portas chegaram aqui Tentei Mudar o mundo dentro e fora de mim Quem tirasse é diferente Ao encontrar outros olhares Inerta toda essa gente Pra poder perceber Quebrado em uma contínua E tentar aprender Quanto é que vale uma vida E eram três pretos Pais e filhos De um lado Caras e chato Por outra mina De corrida Amado Os parados Talizados Cabulados Paisade Mortos Calma aí que eu me esqueci Eu não vou lembrar É emoção Cês tão de muita gente olhando Não tava preparado pra isso Ei É tipo cabulão Eu esqueci de novo Mas eu vou pedir a atenção Com vocês Eu quero sempre mais um palmo Só pra lá Eu vou ficar muito mal Obrigado Primeiro canto em coração Era um palmo Debra a fumaça Segundo o que importa Segundo a praça É muito graça Igualdade é uma faça Não passa Mas não se passa Dê o reggae ligado Não chove Porque não subiu Vai sentir o palmo Rado Vão pra todo lado É preta É preta Não foi branca Mas isso tudo é Que lá em cima A coisa ainda não tá preta Não subiu nisso O bicho é brisa Foi E na série Todo que ser brisa É tão maior Não tiveram Tá checo Tá checo Tá checo Tô tipo Super-herói Não controlo Eu não comito Bato Jamba Político Invenção De mito Aqui no ornão Já tava Tando Contidência Onde a informação É compromisso E cê sabe Diz Eu também Sei É difícil entender Como as coisas Chegaram Mas eu tentei Mudar tudo dentro E fora de mim Eu sei É difícil entender Como as coisas Chegaram Mas eu tentei Mudar tudo dentro E fora de mim Uuuuuh O Obrigado.